E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A20s. A dica é sobre como ativar as fontes desconhecidas. As fontes desconhecidas é para você dar permissão de instalar um aplicativo que não está na PreStore, não está na Google Play, que são os conhecidos apps com extensão APK. Então você vai fazer assim, clica para cima, vai até a opção Config, que é configurações, e vai procurar aqui uma opção que está aqui embaixo. Nessa opção nós vamos ativar. Ativar dentro de aplicativos a permissão. Então aqui embaixo você tem aplicativos, você clica em cima dela, da opção, vai lá nos três pontinhos na parte de cima e tem essa opção aqui, acesso especial. Você clica em cima dela. Vai ter várias opções que você tem aqui. Uma delas que você vai escolher é aqui embaixo, instalar apps desconhecidos. Você pode clicar em cima dela. O que acontece é que, na maioria das vezes, você vai procurar um app de extensão APK utilizando o navegador, que é o Chrome, ou alguém passa para você pelo Drive, compartilhando pelo Drive, ou ainda você tem aqui acesso que você já conseguiu baixar, mas ele está aqui nos seus arquivos e você não consegue instalar. Então o que você tem que fazer? Você vem aqui no Google Chrome, permitir dessa fonte e ativa a chavinha. Vem aqui no Drive, permitir dessa fonte e ativa a chavinha. Vem aqui na parte de Meus Arquivos, ativa a chavinha. E se você baixou com esse navegador, Samsung Internet, permitir dessa fonte. Dessa forma, ao encontrar um aplicativo que não é de uma fonte nativa, se você quiser instalar fora da PreStore, já estará ativado e você vai conseguir fazer a instalação normalmente, beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!